Pessoal, eu tô aqui fazendo uma, dando uma limpa, que eu quero limpar o tanque da Triton. Eu já comecei o serviço, acabei esquecendo de começar a gravação antes. Então eu quero mostrar pra vocês aqui mais ou menos o que eu tô fazendo, qual foi o passo a passo até agora. Vou tentar gravar daqui pra frente pra mostrar pra vocês passo a passo. Não parece ser nada, até o momento não é nada complexo, é trabalhoso, mas não é complexo. Vamos lá, qual que era o sintoma que tava acontecendo? Sintoma de filtro sujo, né, você dá carga no acelerador e ela começa a cortar a aceleração. Cortar assim, parecia que eu tava tirando o pé do acelerador, né. Eu troquei o filtro, o filtro tava muito sujo e agora eu suspeito que o tanque esteja com muita sujeira entupindo aquela, o pré-filtro que fica perto da bomba dentro do tanque. E é até lá que eu tô tentando enxergar, beleza? Então até o momento aqui é o que a gente fez. Então, essa lateral, né, o bocal do tanque. Aqui dentro eu tive que tirar o plástico de proteção. Então aqui a gente tá livre agora e aí você libera o acesso até a parte da tubulação. Eu tô soltando aqui as braçadeiras, né, pra que a gente possa soltar essas mangueiras. Dentro, lá por baixo, eu soltei, você pode ver que tá solta aquela proteção que segura o... de segurança do cardan, tá? E também soltei as duas fixações do cabo do freio de mão que passa lá embaixo, mas eu mostro gravando lá de baixo, tá? Então por enquanto eu vou soltar esses aqui, beleza? Você pode ver que essas braçadeiras aqui, às vezes, eu solto até com a mão. Então vamos soltar aqui e vamos soltar essas mangueiras e eu vou descer lá embaixo. Eu tô com o tanque bem vazio, não sei, talvez eu solte um pouco o parafuso pra sentir o peso primeiro. Não deve ter no máximo uns 4 ou 5 litros de diesel, mas quem sabe, talvez eu drene antes. Vamos ver. Ó, rapidinho aqui então, as mangueiras soltas, ok? Eu nem sabia, dentro dessa aqui da alimentação tem um... Como se fosse um... Eu não sei se é uma válvula, se é um antifurto de diesel, tá? Agora a gente vai lá pra baixo. Vamos lá? Então tem esse aqui que eu falei pra vocês que eu soltei, tá? E agora eu preciso soltar aqui o tanque, propriamente dito. Bom, coloquei, terminei de drenar. Infelizmente a minha bandeja tava furada, fez mó bagunça aqui, espalhou um monte de diesel no quintal. Apoiei o tanque com dois cavaletes. Tampei de volta o dreno. Tá. Ah, eu soltei os parafusos, tá? O tanque, ele não é pesado, pelo tamanho, é relativamente tranquilo. Já fiz coisa pior. Deve ter uns 6 ou 7 quilos. Ah, bom. Deixei ele apoiar no cavalete lá atrás. Aqui na frente eu tirei. Tombei ele aqui pra frente. Soltei essas duas mangueiras. Né, deu pra descer do jeito que ele tá aqui. E agora eu tô apanhando um pouco pra soltar esse conector. Pra tirar a bomba. Aí eu já consigo tirar o tanque inteiro. Pra gente tratar ele aqui fora. Beleza? Agora vamos puxar ele aqui pra fora. Vamos abrir e ver como é que tava por dentro. E aí, pessoal? Tiramos o tanque. Soltei aqui. Vamos ver. Agora como é que tá por dentro aqui? Eu não abri ainda não. Vou ver junto com vocês. Vamos ver aí como é que tá. Tirou a vedação de borracha. Muito bem. Tirando. A famosa peneirinha. E a boia. Pessoal, com o flash ligado. Olha a quantidade de sujeira dentro do tanque. Vou limpar ela. Pra gente remontar. Limpar o tanque. Lavar por dentro e por fora. Né? É. Olha. A meleca que tava por dentro. Até aqui da bomba. Né? Pois é, pessoal. Então. É isso aí. Pra quem não sabe. Então esse aqui que é o circuito da boia. Fique exposto. Nunca tinha visto dessa forma. Mas tá bom. Tá funcionando. Vamos limpar. Depois eu vou tirar o filtro de novo. Pra ver como é que tá lá na frente. E arrumar. Beleza? No pescador, velho. No pescador. Lotado. Lotado. Totalmente sujo. E. Dentro da peneira também. A última vez que foi feita a limpeza. Foi feita a limpeza só externa. O cara não limpou por dentro, não. Então. Vamos lá. Vamos arrumar isso aqui. Vamos lavar. Aproveitar um pouco do diesel que saiu aqui. Pegar um pincel. Lavar esse negócio todo aí. E depois lavar esse. Limpar esse tanque por dentro. Tirar essa sujeiraiada toda aí. E deixar tudo nos conforme. Excessos com um pano mesmo. Excessos com um pano mesmo. Tá limpo. Eu gosto muito de usar aqueles panos descartáveis. Semi descartáveis. E vamos tentar limpar até onde o braço alcança. Tá. Tive que ligar o flash aqui. Para vocês conseguirem enxergar. Você consegue ver. Esse furinho aí no centro. Ele é o dreno do tanque. Tá. O que é estranho. Porque ele não está no ponto mais baixo. Certo. Se você olhar dos lados. Você tem lugar que a sujeira simplesmente não desce pelo dreno. Tá. Então. O que que eu vou ser obrigado a fazer. No meu caso. Eu virei o tanque. De ponta cabeça. E fiquei. Balançando ele de um lado para o outro. Igual um idiota. Até conseguir tirar. O máximo possível. Então agora. Eu vou entrar realmente com um pano. Depois eu vou deixar ele secar lá no sol. Por um tempo. Porque eu sei que eu não vou conseguir alcançar. Todos os cantos dele. E aí. Mais de tarde. Eu volto a montar ele no carro. Mas. Só pela quantidade de sujeira que eu já tirei. Imagino que vai dar assim. Uma. Uma grande diferença no funcionamento. Que estava dando no carro. Aí pessoal. Só para vocês verem a diferença. Onde eu alcancei com a mão. Você vê. Que está bem mais limpo. Onde eu não alcancei com a mão. Você consegue ver. Que tem uma crosta. Ainda que não deu jeito de sair. Mas que comparado com aquela sujeira. Nojenta que estava. A gente está. Bem melhor. Tá. Só vou tirar aqui. Tem uma coisa sólida aqui. Quando eu estou girando. O pano lá. Eu estou percebendo. Só para vocês verem. Essa aqui é a cor do paninho. Que eu usei para limpar dentro do tanque. Existe sim uma maneira. Melhor. De limpar o tanque. Tá. É uma maneira que eu aprendi no meu. Para limpar tanque de moto. Mas aqui dá para usar também. Apesar do tamanho ser maior. Que é você fazer o seguinte. Você coloca. Pega uma corrente. Tá. Você vai embalar essa corrente. Amarrar uma. Um pano nela. Passa no meio dos elos. Deixa ela bem coberta. Porque você não quer que a corrente. Risque o tanque por dentro. O revestimento. Você quer que ela dê peso. Tá. E passe. Esse pano. Ele vai. Vai. Vai limpar. Tá. Isso funciona muito bem com moto. E eu já fiz. Bom pessoal. Vamos aí fazer a. Iniciar a remontagem do tanque. E aí vocês vão conseguir enxergar melhor. Então só para vocês terem uma ideia. Né. A peneirinha nossa. Lavada. Você consegue perceber. A diferença. De entupimento do que estava. Não parecia que estava tanto. Mas saiu muita partícula pequena. Infelizmente o tanque é. É chato de colocar e tirar. Deveria ser mais fácil. Na minha opinião. Para que a gente pudesse ter uma. Fazer isso com mais frequência. Tá. Dado a qualidade. Eu limpei bastante. Dentro lá do. Do tanque. Ainda não ficou como eu queria. Mas eu vou ter que confiar um pouco aí. Em alguns aditivos. Que ainda não sei qual. Que eu vou comprar. Para a gente poder. Terminar. Vamos remontar aqui. Tá. Bem limpinho. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Música Não sei se deu pra ver de longe Pra colocar é bem mais fácil do que pra tirar Então, encaixou aqui as duas mangueiras Elas já ficam meio que na posição certa Aqui em cima, não tem problema Encaixou O conector da boia Encaixou ali atrás Quase não dá pra ver no vídeo Os dois pino guia Do cabo desse Desse conector, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou levantar aqui Colocar Esse O outro cavalete que eu tenho aqui do lado Vou colocar aí embaixo Ele já vai ficar na posição A gente vai colocar as porcas Que eu já deixei separado aqui no cantinho Pra já Deixar ali na posição Ok? Música Ali pessoal Então a parte traseira do tanque Pra vocês localizar Diferencial Estepe Aqui em cima Tá uma distância grande Agora Tá apoiado aqui no Cavalete Vou levantar E pra afusar Infelizmente eu não vou conseguir gravar nesse ângulo aqui Pra mostrar De novo É um negócio de muito jeito O acesso Pra quem não tem como levar o carro É uma porcaria Então Convém pensar Se realmente vale a pena fazer isso em casa Aí tá E aí pessoal Então o tanque tá posicionado já Parafusado Agora a gente vai colocar aqui Prender de volta Né Esses Esse é o cabo do freio de mão Que é um lugar Totalmente Nada a ver Pra ele passar Mas É o lugar original Ele fica totalmente exposto aqui É Mas Nesse momento Eu não vou mexer nisso não Mas No futuro aí Talvez eu Altere um pouquinho O lugar Então vamos colocar lá do outro lado Aqui também Lá embaixo tá pronto Agora Vamos colocar aqui as mangueiras Né Respiro Aí pessoal Agora vamos devolver aqui Um pouco de diesel pro tanque Tem Cinco litros aqui Tem mais um tanto ali Que eu vou filtrar Fala pessoal Só pra finalizar aqui Antes de eu ligar lá Então esse aqui é o filtro meu Virei de ponta cabeça Pra gente dar uma olhada Se tava alguma coisa entupida Mas você pode ver que tá Tá bem limpinho Só naquele canto ali Que tem uma Uma mancha mais escura Tá Mas Ele tá bem limpinho Tá Quando ele fica velho Ele costuma ficar bem preto O elemento filtrante Que fica por trás Desses furos aí Então eu vou fechar aqui Vou puxar Tentar puxar diesel aqui E Vamos lá Vamos tentar dar uma partida no carro Ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá